Olá meus amores, o vídeo de hoje é mais uma resenha aqui no canal e eu vou falar hoje sobre a manteiga reconstrutora light da Novex. Então se vocês quiserem saber as minhas considerações sobre ela, continua assistindo ao vídeo. Bom gente, eu já tinha gravado vídeo sobre a manteiga, mas como passou um tempinho também e eu tenho outras considerações, eu decidi regravar. O que acontece é o seguinte, essa manteiga é muito maravilhosa, deixa o meu cabelo bem alinhado. Porém, quando eu gravei o outro vídeo eu não tinha falado isso porque eu não sabia. Meu cabelo estava embaraçando, estava embolando, eu não conseguia passar a minha mão assim. Por mais que tivesse hidratado, a minha mão trancava. E daí eu fiquei pensando o que era e tal, eu conversei com outras meninas que também usavam e o problema era a manteiga que estava embaraçando o meu cabelo. Mas eu vou dar a consideração total de todas as maneiras que eu utilizei ela, porque aqui na embalagem ela indica como máscara, pré-shampoo e living. Então vamos conferir. Bom, ela, pra começar, ela tem um mix, ela tem um poder mectante da manteiga de carité, mix de óleos vegetais, hidratação profunda do azeite de oliva. Então se o seu cabelo não gosta muito de muitos óleos, que é o caso do meu cabelo, apesar dele ser bem poroso, ele não curte muitos óleos, acaba pesando um pouco. Então o que eu fazia? Era um dedinho, a ponta do dedo, usando ela pra finalizar e dava tudo certo. E é claro que pra hidratação eu acho que todo cabelo gosta de bastante óleos, né? Ela também promete nutrição, reconstrução, restauração, brilho extremo e ação condicionante. Bom, como máscara, eu não gostei, tá? As fotos vão estar no blog pra vocês, que é o primeiro link aqui da descrição. Como máscara, ele deixou meu cabelo efeito nuvem. Ficou assim, ó, ficou muito, muito, muito macio, mas com efeito nuvem não definiu nada o meu cabelo. E eu achei bem ruinzinha como máscara, apesar de dar o efeito de maciez, deixou meu cabelo muito nuvem. Como pré-shampoo, foi a maneira que eu mais amei. Porque eu nunca testei nada comparado a ele como pré-shampoo. E olha que eu faço pré-shampoo há muito tempo, já usei um monte de coisa. Até óleo de coco. E assim, ó, essa manteiga com pré-shampoo, gente, é muito, muito maravilhosa. Parece que ela ajuda o teu cabelo a se alinhar muito, sabe? Com aquele pré-shampoo, usando ela como pré-shampoo. E com a Molive, como eu falei pra vocês, ele é muito bom. Deixa o meu cabelo com muito, muito brilho. E deixa super alinhado, que é difícil algum creme deixar o meu cabelo alinhado. Porém, como eu falei pra vocês, ele embolou. Então assim, de todas as maneiras que eu utilizei como Molive, é melhor utilizar ele sozinho. Sem óleo, sem gel, sem creme, sem nada. Sozinho, só ele. Só ela, aliás, né, que é uma manteiga feminina. Só a manteiga sozinha e o cabelo fica bom. E ele, e ela... E ela... E ela... Define o cabelo na medida certa, sabe? Não fica nem pouco definido e nem muito definido. Ele define como o teu cabelo tem que ser. Eu diria isso. Eu acho muito boa mesmo. E ela até veio no vídeo dos aprovados, que vai estar aqui no card pra vocês. Então, eu gostei bastante. Vou usar mais vezes, óbvio, mas eu não vou usar tanto pra não embolar meu cabelo. Tipo, não vou usar em todas as finalizações, porque pode ser que embole meu cabelo. Porém, como pré-shampoo, eu vou usar em todas as vezes, sim. Eu sempre me esqueço de fazer pré-shampoo. Eu tenho que anotar na minha testa que eu tenho que fazer pré-shampoo. Mas eu vou usá-las principalmente como pré-shampoo. O cheiro dela, inclusive, é o mesmo cheirinho do Tudo de Bondano Vex, tá, gente? E ela é uma consistência de... Eu diria que é a de manteiga mesmo. Ih, caiu os cabelos aqui, bicho. Eu diria que a consistência dela é como uma manteiga mesmo. Ela não cai nem se eu apertar, ela não vai cair desse pote, tá, gente? Não cai mesmo. É muito, muito consistente. É o único creme mais consistente. É tipo assim, ó, de todos os cremes que eu já testei nessa vida, esse aqui é a mais consistente da minha vida mesmo. É muito, muito consistente. E acho que é até por isso que o meu cabelo não curtiu a hidratação, porque o meu cabelo gosta de cremes mais leves. Tanto pra finalizar, quanto na hidratação. E a nota que eu vou dar pra ela é 9, eu só não dou 10, porque realmente ela embraçou o meu cabelo. Mas ela cumpriu tudo o que ela promete aqui nesta embalagem. Gente, então é a resenha. Tem um barulho muito chato no fundo, me desculpa. A resenha de hoje foi essa, bem rapidinha, que eu acho que vocês adoram resenhas rapidinhas, assim, de produtos. Porque daí faz vocês saberem a fundo sobre o produto, mas também não fica aquela enrolação e tudo mais. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, me acompanhar em todas as redes sociais. E convida a amiga de vocês pra conhecer o canal, que eu sei que elas vão gostar muito. É isso, fiquem com Deus, um beijão e tchau, tchau.